Dona Carmen mostra a mensagem dos golpistas dizendo que a idosa tinha direito a receber um valor referente a um processo que ela havia movido na Defensoria Pública de Goiás. O golpista disse que a aposentada iria receber o valor de quase 18 mil reais, mas antes ela tinha que pagar mais de 9 mil reais para agilizar o pagamento. Os criminosos também chegaram a ligar para a vítima. Dona Carmen, que tem 71 anos, logo desconfiou da proposta. Era numa sexta-feira, aí eu falei, ah, mas então, que bom então, aí ele pegou e falou assim, olha, mas para a senhora sair, a senhora tem que pagar 9.950, só tem que depositar para nós para poder sair. Aí eu peguei e falei, mas lá na Defensoria a gente não paga nada e eu não tenho esse dinheiro, eu não tenho esse recurso. A aposentada já foi vítima de um outro golpe há cerca de 3 anos. Na época, a dona Carmen entregou o cartão da aposentadoria para um homem que dizia ser funcionário de um banco. Gastou o dinheirinho que eu tinha feito para poder fazer as compras e começar a trabalhar, né, aqui na salinha que é ao lado. Aí eu fiquei sem nada, sem aposentadoria, sem dinheiro que eu tinha para começar o negócio, né, e pagando a prestação, a prestação minha, a prestação do ladrão. Diante dessa outra tentativa de golpe, a aposentada resolveu ir pessoalmente até a Defensoria Pública para saber o que estava acontecendo. A Defensoria Pública do Estado de Goiás, como o próprio nome já diz, é uma instituição pública que presta serviços de assistência jurídica completamente de graça, ou seja, não cobra nenhum tipo de pagamento. Outro ponto a ser observado é que a Defensoria Pública até pode entrar em contato por meio de aplicativos de mensagens, mas nunca pedindo para fazer qualquer tipo de pagamento. A Defensoria Pública tem um aplicativo próprio chamado Conecta, que tem uma funcionalidade que é a notificação do assistido ou da assistida para apresentar algum documento ou cumprir alguma determinada tarefa. Além disso, há situações em que até a urgência às vezes demanda e até mesmo a eficiência do serviço, em que algum assessor ou alguém da equipe vai entrar em contato por meio do WhatsApp também. Porém, jamais esse contato é feito para fazer qualquer tipo de pagamento.